Os bombeiros de Guaxupé, no sul de Minas, tiveram trabalho para apagar um incêndio sábado à tarde em um canavial na zona rural de Guaranésia. De acordo com os militares, as chamas atingiram cerca de 20 hectares da plantação que fica numa fazenda próxima a uma usina. As causas do incêndio estão sendo investigadas. Alguém que fez fogo, né? Alguém que não tem o que fazer, né? Alguém que passou ali escutando olhos de luar, um rastro de amor no meio do canavial e puseram fogo.